Olá a todos daqui, Carpinteiro Amador. Eu estive fora do YouTube durante uns meses e entretanto a minha oficina já mudou de isto para isto. Este não vai ser o típico vídeo a explicar-te como é que eu fiz as coisas. E a razão principal é porque eu também não gosto de ter sempre uma câmera atrás de mim quando eu estou a fazer carpinteria. E eu também estava de férias. Mas neste vídeo eu vou explicar-te três coisas. As máquinas novas que eu tenho, as minhas bancadas novas de suporte e no fim eu vou mostrar-te a melhor mesa de carpinteria do mundo. Fica aí e vais perceber porque é que é a melhor do mundo. Vamos às máquinas novas. A primeira que eu tenho aqui é este multitool da Ryobi, a bateria. Eu já fiz um vídeo a explicar porque é que eu prefiro as ferramentas de bateria. Eu vou colocar aqui o link para vocês verem. O modelo é R18 MT0 e veio com essas lâminas aqui que dá muito jeito para fazer buracos em sítios que não consegues fazer com uma serra. E também podes lixar cantos e tem outras utilidades. Daí chamar-se uma multitool. Eu fiz também este suporte para a minha desencursadeira com restos de USB e quatro rodas em baixo. Eu fiz isso porque isto é de longe a ferramenta mais pesada que eu tenho. Mais pesada ainda do que a minha serra de bancada. E por falar em suportes, também fiz este suporte aqui para o meu aspirador e para o meu ciclone, o que dá muito jeito e é mais móvel. Aí também prendi o fio aqui porque ele estava sempre a trincar nas rodas. Também comprei mais uma dessas luzes portáteis da Ryobi. O modelo é R18 ALP. Dá muito jeito, tem este ganchinho aqui atrás para prender e também tem três níveis de intensidade. Liga as baterias da Ryobi. É extremamente modelável. Eu gostei tanto que até comprei mais um. Aqui está ele. Não é bem uma ferramenta da oficina, mas é uma novidade na mesma. Eu comprei este aparador de relva da Ryobi, a bateria. Funciona com as mesmas baterias das minhas ferramentas. O modelo é o OTL1832. É bastante potente e com uma bateria eu consigo cortar o meu jardim todo e ainda resta. E para finalizar as novidades nas máquinas, eu apresento aqui a minha DEWALT WS777. Se bem que vocês se lembram, eu antes tinha uma INEL e o grande problema desta máquina é que eu tinha de estar sempre a calibrar. Ela hoje cortava 90 graus, mas amanhã já cortava 37 ou 88 e todos os dias, todos os dias tinha que estar a calibrar a máquina. A outra razão por que eu comprei esta serra é porque a maior parte das serras que deslizam, deslizam para trás. Tem um ferro atrás. Ou seja, tens que montar a serra ligeiramente mais para a frente e perde imenso espaço. Já essa desliza para a frente. O ferro está aqui na frente. Ela não desliza para trás. Isso quer dizer que poupas imenso espaço. Uma outra razão por que eu comprei esta máquina é a qualidade de corte. E eu não estou a falar das lâminas em si. As lâminas que vêm com estas máquinas são lâminas de stock. São mais ou menos. E mais tarde depois compro uma da Bosch ou uma Diablo. O que eu quero dizer com qualidade de corte é os ângulos em si. Se eu calibrar esta máquina para fazer um corte de 90 graus hoje, ela vai fazer hoje, daqui a duas semanas ou daqui a um mês. Quando eu trancar a máquina aos 90 graus, não importa. Não tem que estar sempre a calibrar. Ela faz sempre 90 graus. Agora falando do preço. Eu paguei por ela mais ou menos 330 euros na Amazon. Agora diz-me se encontras uma máquina no mercado que desliza para a frente. Que tem qualidade por 330 euros. Também comprei este aspirador que está ligado diretamente à serra. Mas a parte bocheira aqui é aquela tomada ali. Que tem uma particularidade muito fixe. Ligas o aspirador e a serra à ficha. E quando ligas a serra, ela detecta corrente e manda corrente para o aspirador. Assim eu funciono com os dois ao mesmo tempo. Mas infelizmente o aspirador não consegue sugar o pó tudo. E o problema não é do aspirador. É da serra. Quem já trabalha com serras de esquadrilha há bastante tempo, sabe que elas são péssimas a sugar o pó. Aliás, a única serra que eu conheço que é mesmo muito boa em exaustão de pós é a Capex da Fastool. Mas essa serra... Por isso, a melhor solução nesses casos é construir uma espécie de casulo à volta da serra. Assim o pó que o aspirador não consegue sugar fica retido aqui dentro. E depois eu construí essas portas com esses ímães que vocês podem ver aqui. E assim cada vez que eu quero aspirar a parte de trás, é só tirar, aspirar, eu coloco e é rápido. Já está. O outro lado, a mesma coisa. Agora, vamos falar dessas bancadas aqui. Eu fiz essas bancadas em forma de L à volta da oficina com 3 objetivos. O primeiro objetivo era guardar restos de madeira aqui em baixo. O segundo objetivo é que servi-se de bancada de apoio. E o terceiro objetivo é que tivesse algumas máquinas pequenas aqui em cima, como essas 3 que estão aqui. Eu não queria que as bancadas me ocupassem muito espaço, por isso eu só fiz com 50 centímetros. Mas atenção, 50 centímetros é a base. Porque essa parte aqui debaixo, o suporte até à parede, são 47 centímetros. Por isso fico com esses 3 centímetros que estão aqui, que servem única e exclusivamente para uma coisa. Colocar grãos. Na base da bancada eu utilizei madeira de criptoméria, são barrotes de 7 centímetros por 4,5 e aqui na bancada eu utilizei placas de cofragem, depois mexei e pintei de amarelo. E aqui em baixo, eu dei um stain da Bondex. Ui, está a chover bastante e ia fazer trevoada. Mas vamos continuar. Agora vamos falar da mesa de carpinteiro. Eu passei meses e meses a pesquisar qual era a melhor mesa de carpinteiro do mundo. A que tivesse mais features, a que fosse mais modular, que tivesse Netflix, Wi-Fi, Bluetooth e tudo mais. E depois de pesquisar bastante, eu cheguei à conclusão que não é bem assim. Deixe-me explicar isso de maneira diferente. Qual é o melhor carro do mundo? Depende. O que é que vocês querem? Velocidade? Autonomia? Potência? Tudo terreno? Depende. E com as mesas de carpinteiro, é mais ou menos a mesma coisa. E foi essa a conclusão que eu cheguei. No mundo da carpintaria, existem basicamente dois tipos de mesas. Vá, vamos simplificar as coisas. Por um lado, tens a típica mesa tradicional de carpintaria. São normalmente mesas mais baixas, feitas com madeira nobre. Mesas bem mais caras, super pesadas, super sólidas e com acessórios típicos de pessoas que fazem trabalho mais manual. Pessoas que não usam muitas ferramentas elétricas. São mais ferramentas manuais. São pessoas que fazem a recuperação de móveis antigos e trabalhos desse tipo. Aqui em Portugal, nós chamamos de merceneiros. No outro lado, temos tudo o resto. As pessoas que fazem carpintaria normal. São normalmente mesas mais altas, com um tampo e alguns acessórios. São pessoas que fazem trabalhos mais vagenéricos, usando mais ferramentas elétricas. E fazem coisas como construir uma mesa, uma cadeira, pintar, consultar uma bicicleta. Enfim, várias coisas. E essa era a mesa que eu precisava. Se bem que vocês se lembram, nos vídeos antigos, eu tinha uma dessas mesas, vá, normais, encostadas à parede. E quem tem uma oficina pequena, é uma excelente solução colocar a mesa encostada à parede. Porque assim não rouba muito espaço. Mas também tem uns seus inconvenientes. Porque quem tem uma mesa encostada à parede e está a trabalhar numa peça pesada, é bastante difícil trabalhar na parte de trás da peça. Porque a pessoa tem que virar a peça ao contrário. Por isso, eu disse na altura, um dia que eu tiver uma oficina maior, eu quero uma mesa no centro. No que conta o tamanho, ela tem um metro e vinte por setenta e quatro centímetros. É verdade que não é muito grande. Mas eu também não queria fazer demasiado, senão roubava espaço à oficina. Assim, teria mais dificuldade a circular. Mas também, para ser sincero, dá e cresce. Porque quando eu quiser espaço para colocar as ferramentas, sempre posso usar a minha bancada aqui atrás. Daí se chamar-se uma bancada de suporte. No que conta a parte de baixo da mesa, é muito parecido às bancadas de suporte. Eu usei a mesma madeira, criptoméria. A única diferença é que estes barrotes são mais largos. São sete centímetros por seis. E eu usei barrotes mais largos para dar mais solidez. E como podem ver, ela não mexe. Para o tampo, eu usei OSB de 18 milímetros. Mas eu queria que fosse mais espesso. Então o que fiz, gastei quase um tipo de cola, mas colei uma placa na outra e fiquei com uma espécie de três centímetros e meio. E para prender o tampo, eu usei esses pequenos apliques de ferro. Outra coisa que fiz foi tirar a serra de bancada daqui e colocá-la diretamente encaixada na mesa. Por duas razões. Primeiro, é que quando eu corto, ele vai diretamente para a mesa. E segundo, eu tenho agora uma coisa que nunca tive, foi espaço. Agora posso construir uma coisa grande, como uma cama, uma cómoda ou outra coisa parecida, ou então guardar madeiras. E isto é precioso. Outra coisa bastante importante, eletricidade. Eu não queria fios espalhados pelo chão. Por isso, quando estávamos a fazer a renovação da minha oficina, eu pedi... Eu pedi ao mestre para construir uma tomada mesmo aqui por baixo da mesa, só para não ter fios espalhados pelo chão. O mestre construiu a tomada? Não, não construiu a tomada. Ele encaixou a tomada. É isso. Ele encaixou a tomada. Aproveitei também, comprei este turno e instalei-lhe depois usando madeira de pinho americana. Acreditem que maravilha. E eu sei que muitos de vocês devem estar a pensar, mas porquê é que foste pintar um tampo de amarelo quando isso vai arriscar? Eu sei, é a verdade. Eu já me precavi e já pintei com tinta acrílica, porque a tinta acrílica é mais resistente do que a tinta d'água, mas eu queria que o tampo fosse a condizer com as bancadas e eu queria o meu tampo amarelo. Olha, paciência. E quanto a riscar? Paciência. Resumindo, aqui vão os meus conselhos para construíres a tua mesa. Localização. Se tiveres uma oficina pequena, é preferível construíres a mesa contra a parede, porque assim não roubas tanto espaço. E outra coisa é a solidez da mesa. Tenta construir a mesa com barrotes mais grossos, para ela não mexer. Por exemplo, eu tenho agora a câmera em cima da mesa e se eu mexer, está bem que a câmera deve tremer um bocadinho, mas não deve ser quase nada. Quanto mais sólida ela for, melhor. Olha, a primeira mesa de carpinteiro que eu fiz foi há 5 anos atrás. Uma mesa feia e horrorosa. Mas todo o trabalho que eu fiz para este canal foi feito em cima daquela mesa e funcionou bem. Por isso, a melhor mesa de carpinteiro para ti é a mesa que tu sabes construir, com as ferramentas que tu tens, com o material que tu podes gastar. Por isso, não fiques desanimado quando vises aquelas mesas lindas no YouTube. Pensa assim. Tu é que construíste. É tua e serve para o que tu faças. E só tens que ter orgulho nela. E não te esqueças. Quando renovares a tua oficina e construís a tua mesa, convida a tua família e amigos para um almoço de inauguração da oficina. Eu fiz o mesmo. Mas também foi por causa do Covid. Quem não via a minha família há mais de um ano. Por isso, a oficina foi uma desculpa para marcar um almoço. Mas também, por outro lado, aqui em Portugal, tu dá desculpa para marcar um almoço de família. Vá, se gostaste do vídeo, bota aí um like. E se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou tentar responder da melhor maneira que posso. Até para a semana.